Bom dia galera, sou o José Virgínio de Muraes, corredor de montanha há oito anos. Venho trazer um pouquinho da minha experiência para vocês aí. Sou tricampeão do Circuito Brasileiro de Corrida em Montanha, tricampeão paulista, campeão paranaense e em 2014 fui campeão do XTERRA Indústria Charlie 50K. Vou estar representando o Brasil em São Francisco no final do ano. Venho trazer para vocês e mostrar para vocês que a loja Mundo Terra tem os equipamentos adequados para a sua aventura nas trilhas. Tudo bem? Vamos lá!